Filosofia da consciência Esse é um dos pontos de maior desenvolvimento da ciência e da filosofia nos últimos 20, 30 anos onde a ciência alcança a filosofia ou se continua com ela História do conceito Nós podemos nos perguntar se o homem de Neandertal já era consciente se ele sabia que tinha consciência E parece que sim Culturas sem escritas já tinham uma noção de espiritualidade Espíritos que iam para outros mundos Isso é, isso reflete, implica numa ideia de consciência Existe essa história do Roberto Darmata De que ele pergunta a um índio brasileiro O que acontece depois da morte E ele responde que o índio fica por aí Caçando animais Fazendo as mesmas coisas que faz normalmente E depois, o que acontece? Bom, depois ele vai para dentro de um animal E desaparece De qualquer forma Existia a ideia de que Há uma consciência Os greus antigos Não tinham, no entanto, uma palavra correspondente à consciência Embora existisse o conceito de consciência Não existia a palavra Agora, na literatura A noção de consciência sempre apareceu O Sócrates, do diálogo Apologia de Sócrates É retratado como uma pessoa consciente O Fausto de Goethe É uma pessoa que vende a sua alma A sua consciência Ao demônio Mephistófagos Em troca dos prazeres terrenos Embora se trate aqui Mais de consciência moral Em inglês existe uma distinção linguística Entre consciência moral e consciência do cor A consciência moral é Conscience Ao invés de consciousness Em muitas peças de Shakespeare Desejos inconscientes são tematizados Por exemplo Em muito barulho Por nada O inconsciente é tematizado Benedict e Beatriz estão apaixonados Mas eles são orgulhosos E pensam que o outro não está apaixonado E assim, por orgulho Eles não dão conta De seus sentimentos verdadeiros E odeiam-se um ao outro Por compensação Mas Os seus amigos Através de um truque Conseguem Fazer com que eles encontrem Os seus verdadeiros sentimentos Como? Eles, inseparado Contam Para Benedict E Beatriz Que o outro Se encontra Terrivelmente apaixonado Não consegue mais dormir Não consegue mais comer E Benedict Ao ouvir isso Se torna consciente De que ele ama Beatriz E Beatriz Ao ouvir isso Se torna consciente De que ela ama Benedict E os dois se encontram E Tudo acontece conforme o desejado Agora Qual a história da consciência Dentro da filosofia? Nós podemos começar Com Descartes Descartes diz Que a palavra Pensamento Pansé Com essa palavra Ele entende Tudo aquilo Que estamos conscientes De que está operando em nós Então o pensamento Para ele Tem um sentido Estendido Que inclui Ideias Emoções Percepções Sensações Desejos Ou seja Qualquer conteúdo Da consciência Agora Só existe Enquanto Nós somos conscientes De que está operando Em nós Ou seja Todo estado mental Precisa de uma Consciência reflexiva De si mesmo Então A Descartes está definindo O pensamento Em termos De Reflexão Reflexão Eu sou consciente Ao refletir Sobre o meu estado mental Seja ele sensação Emoção Ou pensamento Leibniz Distinguia entre Percepção E apercepção Consciência E autoconsciência Que era para ele O que ele chamava De apercepção Além disso Ele tinha a ideia De percepções minutas Com o que ele estava Introduzindo a noção De inconsciente Kant De carona Com Leibniz Enfatizava a necessidade De um sentido interno Autoreflexivo De um eu Unificador Dos estados De consciência Como mostram As famosas Passagens De Kant Por exemplo O eu penso Diz Kant Deve poder acompanhar Todas as minhas Representações Se assim não fosse A representação Nada seria Para mim Com efeito Se eu não pudesse Pensar Um estado mental Uma representação Pensar que Eu a penso Se isso não fosse Possível Ela não seria Nada para mim Ela poderia ocorrer Como representação Talvez para outro Mas essa condição É necessária De que Eu possa unificá-la No eu pensante E também Todo o diverso Da intuição Possui uma relação Necessária Ao eu penso No mesmo sujeito Em que esse diverso Se encontra Agora Em geral De Aristóteles A Descartes A Locke E Abrentano A filosofia Desconsiderou O inconsciente Esse é o ponto Principal Daquilo que Eu quero considerar Aqui Todos Esses filósofos Assumiam Que Estados mentais São por definição Conscientes Mentalidade É o mesmo Que consciência Para esses filósofos O pensamento Gera a consciência De si mesmo Como disse Aristóteles Quando percebemos Percebemos Que percebemos Quando pensamos Pensamos Que pensamos Mesmo um filósofo Do século XIX Como Frans Brentano Pensava assim Eu sou consciente De um estado Mental Diz ele Porque interno A cada estado Há um pensamento Sobre esse estado Em si mesmo Muito estranho Isso Essa Mas essas posições De que O pensamento Gera a consciência De si próprio O estado mental Gera a consciência De si próprio Ou gera um pensamento Sobre si mesmo Ou o que for É uma ideia Defendida Até hoje Por filósofos Mas ao mesmo tempo Na época moderna Século XVIII Século XIX Começou a surgir De modo cada vez mais forte A ideia revolucionária De que existem Estados mentais Que são inconscientes Leibniz Tinha a ideia De percepções Minutas Schelling Introduziu o termo Um bevuste Inconsciente Schubert Hauer E Nietzsche Tematizavam O inconsciente E mais tarde De uma forma Muito mais Sistemática Segundo Freud Desenvolveu Uma teoria Do inconsciente Freud Nesse ponto Particularmente importante Tem um sistema complexo Com duas formas De inconsciente O pré-consciente E o inconsciente Propriamente dito As representações Pré-conscientes São as que Podem se tornar Conscientes À luz da atenção Enquanto as Representações Inconscientes São constituídas De Representações Ideias Que são Recalcadas Verdante Wursterung Ideias São Representações Seria Wursterung Em alemão Então as Representações Para Freud Para Freud Estão ligadas Estão ligadas A cargas afetivas Ou somente Essas cargas afetivas Precisam ser Liberadas Na consciência Ou em Ação Ação motriz Em movimentos Em movimentos Em comportamentos Mas isso Não acontece Se elas Foram ligadas A representações Inconscientes A menos Que Por um Assim chamado Processo Primário Elas sejam Deslocadas Para representações Que podem se tornar Conscientes Que são Pré-conscientes E assim Elas são Liberadas Na consciência Assim acontece Com o sonho Que exige Uma interpretação Para que se Demonstre O seu conteúdo Inconsciente Porque ele é Todo constituído De deslocamentos De representações Deslocadas E assim Também Com o sintoma Neurótico Que É um Efeito Deslocado De Representações Inconscientes Freud Compara O inconsciente Com a parte Submersa De um Eisenberg Oito décimos Nove décimos De um Eisenberg Estão Dentro D'água Também É assim Com a nossa Mentalidade A parte Consciente É apenas A ponta Emersa Do Eisenberg Enquanto Que A parte Inconsciente É A maior Parte Para Freud Muito do comportamento Humano É inconscientemente Determinado Sintomas neuróticos São resultados De conteúdo Inconsciente Reprimido E sonhos São também Manifestações Do inconsciente A ciência Doutor Freud Infringiu Três grandes Derrotas A vaidade Humana Primeiro Com Copérnico Que descobriu Que o homem Não está Do centro Do universo Depois Com Darwin Que demonstrou Que o homem Não está No centro Da criação Nós somos Resultados Da evolução Natural E finalmente Com a psicanálise Demonstrou-se Que o homem Não está Sequer No centro De si mesmo Que ele Não é O senhor Absoluto De sua própria Mente Lacan Chamava isso De Descentramento Do sujeito Que muitos Processos mentais São inconscientes Pode ser Demonstrado E aqui É Isso de inconsciente Que nós aceitamos Hoje Que de fato A maior parte É inconsciente Mas no entanto Não é um inconsciente Freudiano O inconsciente Freudiano Era um inconsciente De representações Reprimidas E pode ser Questionado Até que ponto É verdadeiro Que Isso aí É parte submersa De um Eisenberg As configurações Culturais Mudam A cultura Na época De Freud Na Áustria É uma cultura Repressiva Diferente Da nossa Não sabemos Em que medida É necessário Teoria Para explicar Isso Agora Nós temos Formas De inconsciente Que certamente São inconscientes E não tem nada A ver Com esse Inconsciente Freudiano Como por exemplo A percepção Subliminar Digamos que Um filme Seja apresentado E no interior Do filme Rápidos Flashes De Fotos E essas fotos Podem Influenciar As reações Da pessoa Embora ela não Perceba Conscientemente Outro exemplo É a visão Cega A pessoa É cega De um olho De uma parte Do olho Porque O centro Capaz De sintetizar As informações Da visão Que é a área 5.1 Do córtex Occipital Está Está com As suas células Mortas Devido A um derrame A um acidente Vascular Cerebral E Apenas Centros Mais antigos Mais primitivos Estão funcionando A pessoa Não vê Mas ela Adivinha Facilmente Ela é capaz De Adivinhar Quantos dedos Estão sendo Mostrados Sem Ver Se você jogar Uma moeda E pedir Para ela Catar a moeda No ar Ela não está vendo Ela faz isso Apenas para satisfazer A sua A sua Pergunta O seu pedido Mas ela consegue Pegar a moeda Ou então É Há um caso Relatado De uma pessoa Cega Mas com visão Cega Capaz Inclusive De desviar De obstáculos Como um vaso No chão Mas Sem ver E quando perguntada Por que Você se desviou Por que você Se movimentou Dessa maneira Ela disse que apenas Preferiu fazer assim É Existe também A prova Da existência Do inconsciente Através Da Nesse caso Do inconsciente Freudiano Através da indução Pós-hipnótica A pessoa É hipnotizada E o hipnotizador Pede Para que Meia hora Após acordar Ela abra a janela Mas não se lembre De que foi Induzido a isso Meia hora Após acordar Da hipnose A pessoa Vai lá E abre a janela Se nós perguntarmos Por que ela abriu a janela Ela pode dizer que A sala está Mal ventilada Ou qualquer coisa Mas Ela não saberá Da razão Inconsciente Da sua ação Então Hoje Ninguém Negaria A existência Da mente Inconsciente Freudiano Ou não A adição Do inconsciente Tornou questionável A convicção De filósofos Como Aristóteles Descartes Locke Brentano De que os estados mentais Intensicamente Geram a consciência O pensamento O pensamento De si mesmos O resultado importante Da introdução Inconsciente É a descoberta De que a consciência Não é mais Necessária A mentalidade A descoberta Da mente Inconsciente Que por ser inconsciente Era difícil De ser admitido Pela consciência De ser descoberto Pela consciência Foi a maior Transformação Histórica Com relação A história Do conceito De consciência O próximo tópico Serão As teorias Da consciência